Tem festa do morango por lá até amanhã, tá chegando o finalzinho. Quem tá aproveitando enquanto nos mostra tudo o que é de bom é o Gustavo Schwab. Será que ele é morangueiro, hein? Será que ele vai sair de lá com sacola? Como é que é? Você é fã de morango, Schwab? Conta pra gente. Oi, Neila, bom sábado pra você. Todo mundo acompanhando esse Balanço Geral, essa edição especialíssima de sábado. Morangueiro de carteirinha, uma das frutas favoritas no meu cardápio, adoro morango. Eu vou te falar, o que tem de opção aqui dentro, é difícil até da gente imaginar o que se pode fazer com morango. E a gente tem uma galera muito boa, uma turma muito boa pra poder conversar. Inclusive, conversar com o administrador de Braslândia, Marcelo Gonçalves. Marcelo, obrigado por receber aqui a equipe do Balanço Geral. Mais uma edição da festa do morango, uma edição importante, muita gente. Estamos no penúltimo dia, mas ainda dá pra aproveitar bastante coisa, né? Boa tarde. Na verdade, boa tarde a todos, boa tarde a Neila aí. E hoje eu acho que ela tá de homenagem ao morango mesmo, né? Muito obrigado, Neila, pela sua homenagem à festa do morango. A gente tá muito feliz com a presença da Record aqui. E ainda a gente ainda tem muita coisa pra acontecer. Tá terminando, né? Falta ainda hoje e amanhã, mas muita coisa pra vir, muita coisa gostosa pra comer. A gente aqui tá com um evento ainda hoje à noite, ainda temos shows. Amanhã a gente vai finalizar com o Zé Vaqueiro. Venha curtir a nossa festa, tem muita coisa ainda pra vocês. Lembrando, pessoal, que a entrada é gratuita. Quem aproveita bastante pra poder mostrar seus produtos são os produtores rurais. Eu vou conversar com o Francisco Júnior, um dos produtores envolvidos aqui na festa. Braslândia vem sendo um dos grandes expoentes de produção de morango, não só em Brasília, no Distrito Federal, mas no país inteiro. Como é que um evento desse pode potencializar essa produção de vocês? Boa tarde. Boa tarde. Pra gente, produtor rural aqui, é um prazer enorme poder participar aqui dessa festa. A gente que é acostumado com o campo, isso é um momento pra gente, único momento, onde podemos nos conectar melhor com todas as famílias, receber as crianças, mostrar o que fazemos de melhor, que é produzir o nosso tesouro vermelho, os nossos morangos. Inclusive, eu, como morangos aqui, Família F, me sinto elogiado, representando aí todos os produtores rurais aqui hoje, mostrando também a nossa fruta, que foi exclusiva pelo quinto ano consecutivo, o melhor morango da festa do morango. E todos esses produtores rurais aqui que fazem essa festa acontecer. Então, pra gente, é um prazer muito grande estar aqui, podendo receber todos. E aguardamos todos vocês aí, viu, galera? E olha, se tem uma galera que sabe o que é realmente a luta pra produzir, é o produtor rural, mas também os expositores que estão aqui, que vão trazer as novidades. Inclusive, Valdênia, uma das expositoras, estava me contando que esse produto aqui é uma novidade sua. Conta pra gente o que é isso aqui. Não, a novidade não é minha, é uma amiga minha que faz, mas é um macarrão com molho de morango, né? E são muitas novidades com morango. Essa fruta realmente é maravilhosa pra gente fazer tantas coisas, dindim, sorvete, geleia, tortas e diversidades, né? Com morango. O morango é maravilhoso. Como é que você faz um molho de morango pra jogar numa comida salgada? Pois é, a gente faz um temperinho salgado de cebola, alho, tudo que de melhor tem no tempero brasileiro. E aí você coloca o morango por cima, né? E dá esse temperinho maravilhoso, um gosto sem igual. Uma iguaria diferente, mas que fica muito bom. Todo mundo que tem provado, tem gostado muito. Eu vou lá provar desse aí, inclusive, Neila, olha só. Esse aqui é o campeão que faz fila aqui na festa do morango, que é o fundi. Mas a gente também tem a cuca, a gente tem a geleia. Inclusive, ó, pra você, uma geleia sem açúcar, que a gente pode mostrar aqui. Ó, geleia de morango sem açúcar, você que adora uma dieta, mas eu, como sou uma pessoa mais simples e tá um calor danado aqui, já garanti o meu suquinho de morango, porque sem isso aqui, eu não fico sem. E, ó, quem garantir aqui a presença na festa do morango, pode também no stand da Record TV Brasília, que a gente tem, inclusive, uma distribuição de bolo pra todo mundo que chegar, viu? Vou tomar meu suquinho aqui, Neila, com você. Olha, eu tô aqui, assada, chocólatra que sempre fui, decidi parar de comer açúcar, gente. Como é que eu fico vendo uma imagem dessa do chocolate descendo em cima do morango? Tô de bater a cabeça no cenário aqui de vontade de comer. Olha isso! Ah, não, gente, eu preciso me segurar mesmo. Vou ter que me contentar com a geleia sem açúcar. Mas lá em casa, todo mundo é morangueiro, todo mundo é chocolateiro. Se eu levo minha filha pra um lugar desse aí, ela vem de barriga cheia, viu, Schwab? Obrigada, aproveita que o suquinho eu também posso. Que bom! Gente, a festa do morango em Brasília vai até amanhã. É sua oportunidade, tá bom?